Oi meninas, meu nome é Lisa Bloch, eu sou personal style, pra quem não me conhece, tá aqui minhas redes sociais, segue lá, tem dica diária de moda e estilo, meu dia a dia de personal style, muita coisa bacana, não dá pra perder, e hoje eu venho aqui com uma das peças que vocês mais amam de paixão, tenho certeza, eu recebo muitas dicas, perguntas, enfim, todo mundo querendo, me pedindo, me implorando pra fazer dicas com shorts. Então eu peguei três modelinhos de short, um modelinho de short jeans, um modelinho de short de alfaietaria e um modelinho de short mais soltinho, assim, no corpo mais descontraído, pra criar looks e mostrar, passar algumas dicas de como criar, de como deixar essa peça super versátil pra nós utilizarmos em diversos momentos do nosso dia, do nosso verão, né, mas, claro, sem perder a elegância e com muita versatilidade, utilizando a mesma peça em diferentes momentos, mudando apenas, claro, os complementos. Então bora lá, assistir esse vídeo, se inspirar e criar looks incríveis! Ah, e eu quero lembrar uma coisa pra vocês, antes de nós iniciarmos as dicas, que tudo aqui, todas as dicas são pra mulheres de todas as idades e tipos físicos, né, basta a gente se sentir bem com o nosso corpo, se sentir feliz com a imagem refletida no espelho, pra gente colocar o look, realmente segurar e, se sentir super bem, ficar super bonita, feminina e charmosa. Então, bora pras dicas? Que é isso que vocês querem, né? Antes de iniciar as dicas, eu quero lembrar pra vocês que, eu sempre indico as mulheres a usarem um short não muito justo, nem muito curto, por quê? Eu sempre prezo pela elegância e sofisticação dos looks. Claro que existem mulheres que preferem peças mais justas, que marcam mais o corpo, mais curtas, mas isso depende do estilo pessoal de cada uma. Eu realmente prefiro tanto usar quanto indicar peças, assim, mais elegantes, mais soltinhas no corpo, mais compridinhas, né, então vai de cada um e aí cada uma adapta as dicas e os looks que eu passar, que eu mostrar aqui pra vocês, conforme o seu estilo. Ah, Elisa, então, tu nunca usa short curto? Uso, uso sim, uso short, principalmente mais curtinho, mais rasgadinho, assim, em momentos, tipo, na praia, em casa, na piscina, mas realmente looks elegantes, assim, pra ir no shopping, pra fazer um passeio, pra ir numa baladinha, eu realmente recomendo uma peça um pouco mais compridinha, né, na altura ali na metade da perna, um pouquinho mais pra cima, pode ser, e não muito justas, porque eu acho que realmente dá um toque maior de elegância. Então, fica aí a dica e cada uma escolhe a peça que melhor se sente, que se sente bem, né, a peça que realmente combina com o seu visual. E lembrando que as mulheres, mulheres maduras e mulheres, né, plus size, acima do peso, também precisam ter esse cuidado redobrado, né, pra não ficar muita pele amostra, pra não ficar pele com marca amostra, então eu acho que é um cuidado realmente que vale a pena a gente ter pra manter o nosso visual super sofisticado. E agora, ó! E eu vou começar, claro, como eu sempre começo, né, pelo look de trabalho, eu acho que é uma tendência minha iniciar sempre pelo look de trabalho. A primeira peça, eu peguei o short jeans, que esse aqui é um modelinho mom jeans, que é aquele modelinho que vai com o cos na linha da cintura, e ele é mais soltinho no corpo, então ele é uma top tendência desse verão, é uma das peças mais, um dos modelinhos de short jeans mais encontrado nessa temporada, também, e também o mesmo modelo de calça jeans, né, a mom jeans é uma das top tendências também do verão. Então eu peguei esse modelinho, ele é mais soltinho na perna, consequentemente ele acaba sendo um tipo, uma opção de short jeans um pouco mais elegante do que um short jeans desfiado ou com desgastes, né, rasgadinho. E o comprimento dele também é um comprimento um pouco mais elegante, então ele vai lá no meio da perna. Quando eu falo que é um look de trabalho, a gente tem que lembrar que isso aqui é um look de trabalho super, super, super informal, muito casual. Então jamais deve ser usado em ambientes de trabalho que exigem mais sofisticação e elegância. Isso é realmente um look de trabalho que pra quem realmente trabalha num lugar mais casual, assim, uma agência, né, um escritório mais casual, enfim, numa loja, mas realmente pra manter, pra não fugir do dress code do ambiente. Aí coloquei aqui com uma mule, tá, é uma mule que ela tem um leve saltinho, ó, pra dar uma alongadinha, coloquei com um cintinho colorido pra criar alguns pontos de luz, alguns pontos de cor no meu look que é todo neutro. E uma blusinha, ela na verdade, ela tem uma amarração aqui, que eu passei, ó, aqui pelo corpo, pra deixar ela mais compridinha, pra não aparecer nada de barriga, afinal é um look de trabalho. E arrematei com um blazer alongado, que eu acho que deixa o visual realmente mais estiloso e mais apropriado pro trabalho. E aquela minha bolsa básica, que já apareceu por aqui muitas e muitas vezes, que é bem básica, ela tem esse visual mais estruturadinho, por isso que eu uso ela bastante pra trabalhar, porque eu acho que ela dá um ar mais sofisticado pro visual. E aí, gostar? Tchau, tchau. Agora eu transformei o nosso look de trabalho em um look de happy hour Então aqueles dias que a gente sabe que vai sair direto do trabalho Para um encontro de amigas, um barzinho, enfim, no final de tarde A gente vai com a mesma roupa, só tira o blazer para não ficar com aquele visual assim tão office Substitui a nossa mule mais baixinha por uma sandália colorida Criando dois pontos de cor no look, super personalizado, super verão Mas mantendo a base neutra, ó Uma sandália de salto fino, que também já dá um toque mais sofisticado, mais happy hour E coloquei aqui com uma bolsa prateada, uma bolsinha um pouco menor, ela tem alça Mas para um happy hour a gente pode usá-la sim E aí esse toque metalizado aqui da bolsa Deixa o look também super apropriado assim para um happy hour, para um final de tarde E aí gostaram da transformação do look? Então agora vamos para mais uma produção Voltei com um novo look, mas com o mesmo short jeans E ó, ficou assim o meu visual de final de semana com o mesmo short jeans E o que eu quero falar para vocês? Normalmente quando a gente pensa em short jeans A gente pensa em looks assim sempre muito, muito, muito casuais e despojados Mas a gente consegue manter a elegância dele também E aí eu fiz uma composição aqui de um look que é perfeito Por exemplo, para passear no shopping no final de semana O ar-condicionado mais forte A gente gosta de usar já uma blusinha assim mais fechadinha, uma manguinha Mesmo que seja fininha Então eu coloquei aqui uma camisa Ela é desse tecido bem molinho, ó Mais soltinha no corpo Ela tem bastante caimento Se vocês repararem o tecido dela é bem, realmente bem fininho Coloquei a metade aqui para dar só a metade da frente Para dentro do cos, para delinear Ó, com o short mais soltinho também Fiz a composição com um tênisinho branco Esses dias me perguntaram se poderia ser um tênis de outra cor Vai do estilo pessoal de cada uma Como eu sempre faço composições mais neutras Porque esse é o meu estilo E eu acho que acaba compondo looks mais elegantes Eu opto pelo branco Mas claro que cada um pode ir pelo seu estilo E aí complementei com uma clutch Uma carteira que é bem casual, né Mas um estilo bem despojado E que fez uma composição perfeita com o look Eu adorei É o tipo de look que eu mesmo uso no final de semana Para ir no almoço, enfim Para fazer um passeio mais descontraído Mas que eu não quero perder a elegância Ah, eu também substituí o meu brinco pequenininho Por essa argola que é maior Mas ela é bem fininha, bem delicada E aí, gostaram do look? Gente, eu amo esse tipo de visual E eu espero que vocês gostem também Que eu inspire vocês a criar um look assim Com short jeans, mas sem perder a elegância E aí o que a gente pode fazer aqui É dobrar a barrinha do short, ó E deixar ele mais curtinho Para quem está achando ele muito comprido Para quem quer mostrar mais perna Mas claro que isso vai do estilo de cada uma Eu uso particularmente dos dois jeitos Ó, olha que amor que fica E ainda cria um contraste de cor Que fica super charmosinho Adorei Tcharam! E agora eu simplesmente substituí O meu short jeans Por esse short de alfaiataria Azul marinho Vocês reparem que o cinto dele é forradinho Do mesmo tecido do short É um detalhe que eu gosto muito Já falei várias vezes por aqui Eu acho que agrega estilo e sofisticação Para o visual Eu mantive a camisa branca Mais soltinha e fluida E o tênizinho também Além da clutch, né? A clutch mais casual E aí eu simplesmente adicionei Esse acessório de cabeça Esse turbante Um arquinho turbante Que deu um toque de cor No visual Já que eu tirei O detalhe do cinto colorido Então assim Deixa o look mais descontraído É... Isso aqui é uma proposta também De um look casual De final de semana Tá chegando a temporada De viagens De férias também É um look bacana Para a gente turistar Elegante A gente pode entrar em diversos lugares Consegue transitar Em diversos lugares Mantendo sempre a elegância Adorei É o tipo de look Que eu uso bastante Para ir na casa Das minhas amigas Também no final de semana Para um almoço Enfim E aí, curtiram? O próximo look Com o shortinho de alfaiataria É um visual mais noturno Para a gente ir para um happy hour Para um aniversário Para um jantar E um encontro de amigas Aí eu mantive o shortinho azul marinho E fiz uma composição Com uma blusa de brilhos, ó Essa aqui é uma t-shirt de lurex E ela faz uma composição mais festiva Mais noturna Mas ela também pode ser usada Durante o dia Para quem gosta de um visual mais ousado Coloquei a blusa toda Para dentro do costo do short Para valorizar, alongar a silhueta Valorizar também a região do cinto Mostrar bem a região do cinto Fiz a composição com uma bolsinha menor Que é uma bolsa já Um pouco mais festiva também E fiz, arrematei o look Com uma sandália Ela tem um salto também mais alto Um salto um pouco mais grosso Que ela é uma sandália para sair à noite Mas ela também é uma sandália tão chique Como uma sandália de salto fino Mas ela é bem bacana Bem noturna, assim Ela tem uma leve textura também Então aqui está um look bem É um casual noturno Super arrumadinho também Com o short jeans Essa peça aqui é sempre tão confortável Agora eu quero saber Eu quero que vocês comentem aqui Qual o look preferido de vocês até agora Porque é bem importante para eu saber, né? Eu gosto de saber como é o estilo de vocês E se vocês estão gostando desse tipo de vídeo Para eu continuar postando Ou não mudar o estilo de vídeo Porque é bem importante também Eu saber o estilo de O que vocês mais gostam de ver por aqui E mais um look super arrumadinho Super elegante Super descolado Mas ao mesmo tempo Com uma pitadinha bem sexy Para a gente sair à noite Com o nosso short Nosso short saia, na verdade Verde musgo Verde militar Aí eu peguei uma blusa Gente, essa blusa é tão antiga Tão antiga Tão antiga Que você não faz da... Acho que é de 2012 mais ou menos Essa blusa 2011 Por aí 2012 Ela é uma blusa bem transparentezinha E ela tem esse decote aqui Então ela é uma blusa realmente bem ousada Só que em compensação Ela é uma blusa toda soltinha no corpo E ela tem esse efeito drapeado Eu acho tão bonito na frente E eu coloco ela sempre com um top Contrastando embaixo Então eu opto... Hoje eu optei por esse top preto de renda Fica legal, fica sensual Fica muito sensual E ao mesmo tempo fica bem descolado Poderia também ter colocado um top da cor da blusa Pra não dar tanto destaque Enfim Aí como ela tem esse detalhe desse drapeado Eu deixei ela solta no look E como o short saia também é uma peça mais soltinha Ficou um look todo mais soltinho Que dá um toque de elegância Porém com muita sensualidade, né? Devido à escolha da blusa mais transparente E com essa abertura aqui Na verdade essa abertura Ela quase não aparece, ó Só que realmente quando a gente se mexe Mas ela é bem sensual Aí troquei um brinco Coloquei um brinco alongado, ó Mas eu optei por um brinco um pouquinho menor Mais discreto Por quê? Porque a blusa já chama bastante atenção Ela tem essa cor um pouco mais ousada Mas... E ela tem esse decote Então deixei... Optei por um brinco um pouquinho menor Bolsinha preta básica de noite E a sandália preta também Coloquei essa sandália com o salto um pouco mais grosso Que é bem pra sair à noite Mas ela é super confortável E aí, curtiram o look? Gente, eu amei esse look Eu achei incrível pra sair à noite É bem o tipo de look que eu gosto de sair De ir num barzinho De, enfim... De sair até pra jantar com meu marido Num lugar mais descoladinho Adorei! E o último look do dia Maravilhoso Adorei esse look de passeio Confesso que eu inventei ele agora E aí eu mantive a mesma short saia Gente, eu achei esse short saia muito fofo Ele é muito versátil Eu acho que ele compõe looks realmente bem arrumadinhos Porque ele tem esse visual de sainha Mas na verdade ele é um shortinho, ó De costas Então fiz uma composição com essa blusa Essa é a blusa do primeiro look Daquele look de trabalho Que eu tava com o blazer Antes eu coloquei ela Essas duas faixas pra trás Amarrei atrás E agora eu trouxe pra frente Desse lacinho Como uma opção de uso Mas claro que cada um pode usar Da maneira como gosta, né? Com detalhe ou sem detalhes É realmente pra deixar o look mais interessante Porque ele é todo neutro Todo básico Aí coloquei também com o tenizinho branco Afinal é um look de passeio De final de semana Um look que a gente consegue facilmente Em um almocinho Mais arrumadinho Num restaurante um pouquinho mais descolado Mais bonito, assim Mais descontraído Coloquei a mochilinha pra entrar nesse clima De final de semana E aí o toque também De estilo foi Ó, o lenço que eu coloquei Aqui na cabeça Eu amarrei ele aqui atrás Ó, e deixei solto aqui No corpo, ó Ficou bem bonito Bem estiloso Super, super charmoso Super feminino E eu quero saber se vocês gostaram Dos looks de hoje Ó, e aí eu já vou aproveitar também Vou mostrar pra vocês como eu fiz Como eu consegui colocar Direitinho esse lenço aqui no cabelo Porque eu sei que vocês vão me pedir Então eu já vou me antecipar E já vou colocar aqui pra vocês Ó, deixa eu ajeitar aqui Escova Uma escovadinha aqui Quando eu faço esse tipo de detalhe Assim no cabelo com lenço Eu gosto de prender ele Pra dar o nozinho lá atrás Pra não enrolar nos fiozinhos Aí pego Esse aqui, ele é uma Ele é mais sharp O tecido dele é bem fininho E ele é bem longo, ó Então ele é um Na verdade, ó Ele é um retângulo Bem alongado Eu prefiro fazer com esse tipo de tecido Bem fininho Porque não dá volume Não fica coisa acumulada ali Ó, dele Não precisa ser exatamente na metade Mas enfim Coloca ali conforme a cor que vocês querem, né Tipo, eu poderia deixar mais amarelo Mais estampado Vamos botar assim Mais estampadinho E aí? Pronto Bem simples Bem fácil de fazer E fica um amor, né? Eu acho fofo também pra usar na praia Esse tipo de detalhezinho Dá um toque de cor no look Então, meninas Gostaram das dicas Dos looks Dos truques Enfim Hoje rolou de tudo um pouco Aqui no canal Vou aproveitar a faixinha no cabelo Pra encerrar o vídeo Achei que ficou tão fofo E... Então espero realmente Que vocês tenham gostado Que eu tenho inspirado vocês A criar looks super estilosos Super femininos Ousados Enfim Do estilo de cada uma de vocês Me contem aqui embaixo O look que vocês mais gostaram O look que não gostaram tanto Que não usariam E... Ou onde vocês usariam O look preferido de vocês Ai, tem um cabelo aqui Na minha boca Que tá me deixando louca Então espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Vocês sabem que é muito importante Compartilhem com as amigas Se inscrevam no canal Tá rolando vídeo Duas vezes por semana aqui Ativem a notificação No sininho lá Pra vocês receberem E não ficarem de fora Não perderem nenhuma dica Pra vocês ficarem super estilosos Elegantes Terem um guarda roupas fácil Simples Prático E versátil Então um beijo bem grande E até nossos próximos encontros Beijo Terem um beijo bem grande 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 Terem um beijo bem grande